Homem de Deus, eu esqueci o violão, homem! Mas homem do céu, nós já estamos atrasados! Ó, vai todo o jeito! Então, beleza! Ô, moleque, tu tava? Oi, pessoal aí querendo música! Vamos começar! Vamos pegar! Já que se viu isso aí, ó! Vamos! Uh, e agora, meu bem, nunca vai me deixar Por quê? Ela é amorosa e sabe amar Vai, vai, vai! Universitária! Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé! Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das serras braba, das maré forte no mar Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Uh, e agora, meu bem, nunca vai me deixar Uh, e agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei ela a tirar de fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela vencedora? Ela é de boa gente, de família justiceira É a filha do tenente, da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar É a filha do tenente, da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar